A forte chuva de hoje à tarde em Sorocaba causou transtornos em diversos pontos da cidade. Olha só, em uma hora e meia, foram 39 milímetros de chuva. Na região central e na zona norte da cidade, vias ficaram alagadas. Um motoqueiro perdeu o veículo que foi arrastado pela enchente. As imagens mostram a altura em que a água chegou nesse estabelecimento que fica na avenida Afonso Vergueiro, no centro da cidade. A água chegava até no último degrau. Foi a primeira vez que invadiu, que chegou a formar onda quando deu bastante água. Em outro vídeo, dá para ver que o trânsito ficou complicado na avenida. Esse é o trecho em frente ao terminal Santo Antônio. Nessa outra imagem, a enxurrada é forte. Ainda na mesma avenida, nesta outra loja, a água não invadiu o espaço. Mas chegou até essa rampa. Tem uma comporta que a gente coloca aqui e a gente já fecha, mas a água ainda entra até mais ou menos a metade da rampa. Não chega a entrar dentro da loja, mas até a metade da rampa entra. A chuva intensa durou aproximadamente 30 minutos. Agora que está apenas garoando, a situação aqui pelo centro da cidade é outra. E os carros já circulam normalmente pela avenida. Mas neste ponto, no cruzamento da Afonso Vergueiro com a rua Miranda Azevedo, o fio do semáforo se rompeu por conta de um caminhão. E os agentes da Urbis precisaram organizar o fluxo de veículos. O transtorno durou uma hora, até que uma equipe resolveu o problema. Além da Afonso Vergueiro, vários outros pontos ficaram alagados na cidade. Vídeos enviados por telespectadores mostram os transtornos causados pela chuva. Neste ponto, no bairro Trujilo, um motoqueiro caiu e ficou no meio da enxurrada. No cruzamento da avenida Ipanema, na zona norte, com a rua Castanho, a força da água derrubou um motoqueiro. O motorista se segurou no ônibus que passava no momento. Outros motoqueiros foram ajudar. Em outro ponto da cidade, duas mulheres tentam segurar uma moto e são arrastadas. Também teve queda de árvore por conta da chuva. A árvore caiu em cima de um caminhão na rua da Penha. De acordo com os bombeiros, ninguém se feriu.